Fala galera, Joãozinho Mesquita na área e hoje vamos trazer para vocês uma linha do tempo de Hércules. É cara, ele tem muito material, então a gente vai tentar correr aqui para vocês não ficarem com o vídeo tão longo, não é verdade? Então já deixa a curtida e se inscreve no canal, hein cara? Fideliza aí galera e vamos nessa. As Façanhas de Hércules é o primeiro filme que tem uma pegada de aventura e fantasia, já o Hércules é interpretado pelo ator Steve Reeves. Hércules e a Rainha da Lídia é um filme que tem a classificação de aventura e fantasia. Hércules nesse longa é novamente interpretado pelo ator Steve Reeves. Golias e o Dragão é um filme de aventura e terror e nesse filme tem o ator Mark Forrest na verdade como Hércules. O longa também é conhecido como A Vingança de Hércules. Hércules contra os Dragões chega no mesmo ano com aventura e ação na sua classificação e Hércules aqui é interpretado pelo ator Mickey Hagtie. Hércules na conquista da Atlântida chegou com aventura e fantasia. Dessa vez o protagonista foi interpretado pelo ator Reg Park. Hércules no centro da terra também chegou no mesmo ano com o mesmo ator protagonizando o filme. Hércules no Vale da Desgraça é um filme que chegou com comédia e ficção científica e nesse filme o Hércules é interpretado pelo ator Frank Gordon. A Fúria de Hércules é um longa que ficou classificado como aventura e ação. A produção é protagonizada pelo ator Brad Harris. Os Três Patetas com Hércules no Olimpo é um filme de comédia, aquele tipo pastelão, em que o herói é interpretado pelo ator Samson Burke. Jasão e os Argonautas é um filme em que o Hércules não é o protagonista e ele chegou com aventura. O Hércules nesse filme é interpretado pelo ator Nigel Green. Hércules contra Moloch é um filme de aventura e faroeste e neste filme o ator Gordon Scott vive o personagem que é filho de Zeus. O pai de todos Hércules, Sansão e Ulisses é um filme classificado como aventura e ação. O semideus dessa vez é vivido pelo ator Kirk Morris. Hércules contra os Mongóis é uma produção do gênero de aventura e ação e dessa vez o ator Mark Forrest volta a fazer o papel do Hércules novamente. Hércules e o Cavaleiro Mascarado é um filme que chega com aventura e ação e neste longa nós vemos que o nosso herói ele é interpretado pelo ator Alan Steel. Hércules contra o filho do sol é um filme de aventura e faroeste, assim também como o filme Hércules contra Jesus Khan que chega com aventura e ação todos dois. E lembrando que ambos os filmes de Hércules são vividos pelo ator Mark Forrest. Hércules contra Roma chega ali com aventura e faroeste. Já o outro filme Hércules, Sansão, Massiste e Ursus, Os Incríveis tem uma pegada ali de aventura com comédia. Pra galera dar uma risada. E no caso, o outro filme que é o Hércules e o tesouro dos incas, o filme ele tem a classificação como faroeste e aventura. Porém, todos esses três filmes, o Hércules deles foi interpretado pelo ator Alan Steel. O triunfo de Hércules é um filme do gênero de aventura e ação. Já o filme Hércules contra o Império dos Elefantes vem com uma pegada ali de aventura e faroeste. Só que ambos os filmes, o Hércules é o ator Dan Vardes. Hércules, o Incrível, chega com um filme de aventura e ação, que conta com o protagonismo ali do ator Kirk Morris e para fazer aquele personagem que é o filho de Zeus. Os tiranos da Babilônia é um longa-metragem que aparece com um tom de ação e aventura. E dessa vez, o Hércules fica por conta do Peter Lucas. Hércules e a Princesa de Troia foi um episódio piloto que se tornaria uma série no futuro, que chegaria ali com aventura e ação. Porém, não avançou. E com isso, nesse projeto, o Hércules foi interpretado pelo ator Gordon Scott. O Desafio dos Gigantes é um longa-metragem que tem a classificação de aventura e ação. E ele tem o Hércules sendo vivido pelo ator Hag Park. Hércules em Nova York é um filme do gênero de aventura e comédia. Ele tem uma pegada ali de humor e ele tem o seu protagonista sendo interpretado pelo ator Arnold Schwarzenegger. Hércules 87 é uma produção que chegou com aventura e ação. E, dessa vez, o personagem Hércules teve a sua representação sendo feita pelo ator Lou Ferrigno. As Aventuras de Hércules é um filme que serve de continuação, com aventura e ação. E, nesse longa, nós vemos mais uma vez o Lou Ferrigno no papel principal como Hércules. Nesse período, nós vamos ver uma sequência de filmes. Inclusive, eu já fiz uma linha do tempo sobre isso. Se vocês quiserem, eu deixo aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição o link do vídeo que eu falo sobre filmes do Hércules interpretado pelo ator Kevin Sorbo. E, agora, iniciando essa linha de filmes, nós começamos com Hércules e as Amazonas, abrindo o caminho desse universo aí. E, em segundo lugar, nós temos o filme Hércules em busca do reino perdido. E, ali, já foi o segundo filme com a sua continuação. E, por falar em continuação, nós temos o terceiro filme, que chega ali no terceiro lugar, que é Hércules e o Círculo de Fogo. E, esse, passou a ser mais um da franquia. E, depois, passando em sequência, o quarto lugar, que nós temos Hércules no Mundo dos Mortos. E, aí, quase ali, encerrando. Porque, para encerrar, nós fechamos essa série de filmes com o último, que é Hércules no Labirinto do Minotauro. Sendo assim, encerrando uma sequência de longa-metragem. Porém, ainda não se encerrou tudo por aí, não. Porque, no ano seguinte, nós temos uma série desse mesmo Hércules, chamada Hércules, a Lendária Jornada. Que chegou com seis temporadas e muito marcante. O Jovem Hércules é um filme que chegou com a classificação de aventura e ação. E, nesse filme, o Hércules é o mais novo ator a interpretar o personagem com o Ian Bohan. O Jovem Hércules também tem uma série de TV com ação, aventura e fantasia, que tem apenas uma temporada com 50 episódios. E, nessa série, o personagem foi vivido pelo ator Ryan Gosling. Hércules é uma minissérie de TV, que tem apenas uma temporada com apenas dois episódios. A série está classificada como aventura, drama e fantasia. E, nessa série, o Hércules é interpretado pelo ator Paul Telfer. O Pequeno Hércules é um filme de aventura para a gurizada ali. E, nesse filme, o Hércules ainda é muito jovem e sendo vivido pelo ator Richard Sandrak, que, como filho de Zeus, tem todos os poderes de um semi-deus. Hércules é um longa-metragem que chegou com ação e fantasia. E, nesse filme, nós temos o personagem Hércules sendo interpretado por um ator mais conhecido dessa vez. Porque, agora, o Dwayne Johnson, o The Rock, é que faz o filho de Zeus. Hércules é um filme que tem a classificação de fantasia e ação. E, esse filme, que também foi para os cinemas, teve o seu protagonista como ator Killam Lust. Hércules é um filme que chegou trazendo ação e aventura para a mitologia do personagem. E, nesse filme, o ator escolhido para interpretar o personagem foi o John Hemingham. Thor, amor e trovão é um filme da Marvel que chegou nos cinemas, trazendo ação e fantasia. E, nesse filme, o Hércules não é o protagonista. Até porque ele só aparece lá no final do filme, quando Zeus chama o seu filho para se vingar do Thor. Que fez com que todo o cenário em que ele vivia fosse ridicularizado. E, esse Hércules foi interpretado pelo ator Brad Goldstein. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa linha do tempo aí, casca grossa, de vários filmes do Hércules. E, se você gostou, já faz o pacote C, cara. Curta, compartilha e comenta, se inscreve no canal e dá essa força aí para a gente que é muito grande. Vocês têm muita força, galera. Valeu mesmo, hein? Se deixou a curtida e se inscreveu no canal, muito obrigado. E, por vocês terem ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!